Música Esse papo seu tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe A banda Vitrola Baiana, com pouco tempo de trabalho aqui em Salvador, já foi considerada a revelação da música baiana. E hoje o vocalista Guga Barbosa tá aqui com a gente no Artista com Vida pra contar um pouquinho dessa trajetória, trazendo a alegria do frevo e matando a saudade das marchinhas carnavalescas. Guga, bem-vindo ao Artista com Vida. Paulinha, bom dia. Obrigado por aceitar o convite da Vitrola Baiana você e o pessoal aí da TV Assembleia nesse dia lindo hoje aqui em Salvador que é nesse mar do Rio Vermelho aí no fundo pra gente falar um pouquinho de música, música baiana contar um pouquinho aí também da história da Vitrola Baiana tendo como cenário o Rio Vermelho que é o nosso habitat natural. Pois é, por isso que eu queria inclusive começar te perguntando por que essa escolha da gente gravar aqui no Largo de Santana, conhecido como Largo de Dinha a gente tá aqui com Jorge Amado e Zé Legatai atrás da gente Jorge Amado no fundo e Manjá no fundo aqui também Pois é, observando aqui o Artista com Vida mas me conte, qual a ligação de vocês da Vitrola Baiana aqui com esse local? Eu vou falar até um pouquinho de como é que começou esse projeto da Vitrola Baiana e por que o Rio Vermelho virou assim um ponto tão significativo pra gente a gente, e quando eu digo a gente, eu e meu irmão que somos os integrantes da Vitrola moramos por muito tempo fora de Salvador quase 10 anos fora da Bahia e no ano passado voltamos e o Rio Vermelho foi o bairro que nos abraçou e que abraçou o som da banda então começamos a fazer shows aqui pelo bairro no Red River Café que foi o primeiro lugar que abriu as portas pra gente no mês que a gente chegou aqui em Salvador maravilha depois Casa da Mãe que é aqui do lado Twist Pub aqui atrás já fizemos muito som aqui também no próprio Largo de Santana então o Rio Vermelho assim pra gente representa muito por ter sido o bairro que abraçou a banda logo assim, logo que chegamos aqui na cidade então tá mais do que explicado a gente foi em casa praticamente com certeza agora me conta onde é que vocês passaram esses 10 anos que você falou e o projeto então da Vitrola já surgiu lá nesse local e como é que foi tudo? conta um pouquinho desse início por que também vocês saíram em Salvador foi pra fazer música? é engraçado porque eu tenho formação de administrador de empreendedor e contador sim, nossa ou seja, a música sempre teve presente na família mas nunca foi como profissão e fui morar em Porto Alegre por questões de trabalho e meu irmão foi comigo só que lá começamos a tocar e essa questão da música baiana veio muito natural porque, enfim, são nossas referências nossas influências, né? os compositores baianos clássicos e aí começamos em Porto Alegre em 2004 a fazer som lá num bairro chamado Cidade Baixa que é igual o nosso aqui e lá tem muitas, engraçado, lá tem Bonfim, Cidade Baixa são bairros que são homônimos aqui com os de Salvador e começamos a fazer som e som de música baiana a gente só tocava compositores baianos então começamos a ficar conhecidos como os baianos de Porto Alegre então as pessoas iam pra noite pra ouvir os baianos e consequentemente ouvir os clássicos baianos de Caetano Veloso, Moraes Moreira, Gilberto Gil que são nossas maiores influências e aí o projeto começou a tomar uma dimensão maior do que a gente até esperava começamos a compor nesse meio tempo e aí achamos que já era hora depois de quase 10 anos de estrada fora de Salvador de trazer o projeto pra cidade que, enfim, é a nossa maior influência e isso tem muito a ver com a saudade também que a gente sentia da terra então a gente tocava, na verdade, a nossa saudade que a gente sentia da cidade de Salvador imagino que deve ter surgido alguma coisa alguma composição, alguma letra aí com certeza, várias coisas de saudade, de casa inclusive a primeira composição que surgiu lá em Porto Alegre o nome da música é Baianizar fala um pouco dessa saudade que a gente sentia na terra vou fazer aqui um pouquinho pra você só uma palhinha pelo menos vou fazer um refrão aqui pra vocês aqui é o seguinte linda! então começou assim, já com essa saudade de Salvador e sabendo que em fevereiro a gente voltava porque no carnaval a gente não conseguia ficar lá e a gente voltava pra cá tinha que estar aqui, né? tinha que estar aqui e chegando aqui então já com esse projeto que já estava lá sendo um sucesso já há três anos com a Vitrola Baiana sendo executada e tocando lá como é que foi aqui? quando vocês chegaram pra encontrar os outros dois integrantes porque a banda é composta por quatro um deles é seu irmão sim como é que foi isso? assim, foram pessoas que vocês já conheciam antes de irem pro sul como é que foi esse início mesmo montar a banda aqui? é engraçado na verdade chegamos aqui eu e meu irmão sem nenhuma referência até porque a gente não tinha contato com os músicos aqui porque a gente começou a fazer arte fora de Salvador só que é aquela coisa de energia boa atrai coisas boas também então na primeira semana que eu voltei pra Salvador conheci hoje que é o nosso guitarrista e integrante fundamental da banda que é Felipe Guedes que é um cara já apesar de muito novo muito talentoso muito conhecido aqui na cidade e Marquinho Santos que é o baterista nos conhecemos assim em questão de pouquíssimo tempo até porque o primeiro show que eu marquei no Red River quando recebi o convite do show eu não tinha banda então eu tive que improvisar foi uma coisa muito rápida e que deu super certo então a banda hoje tem uma formação de quatro pessoas sou eu, Guga Marcelo Barbosa do baixo que é meu irmão Felipe Guedes na guitarra e Marquinho Santos na bateria a gente fez uma formação de rock and roll pra tocar a música baiana pra tocar a música baiana que legal e assim falando um pouquinho de repertório você já citou as referências musicais as influências de vocês no repertório de vocês são inclusas canções de domínio público mas tem as autorais que você já falou também que vocês compõem e aí como funciona pra seleção do repertório assim quem dá pitaco quem opina pra inserir uma canção ou não essa já tá na hora de girar enfim e as de vocês também a escolha das de vocês como é que funciona isso? eu como irmão mais velho eu mando o processo você que manda tô brincando é tudo muito democrático na verdade a gente canta nossas influências então no repertório como eu falei aqui já tem muita coisa de Caetano Veloso Dorival Caymmi Gilberto Gil e nossas músicas autorais que é na verdade o centro do nosso trabalho agora claro como toda banda que tá iniciando e o projeto tem um ano e um mês agora a gente tem que mesclar isso com canções já clássicas mas essa questão do repertório ela veio muito naturalmente porque eram as coisas que a gente cantava em casa com nossos pais a gente tem influência musical muito grande de José Barbosa e Lu Barbosa que são nossos pais eles sempre cantaram e meu pai sempre tocou violão em casa então naturalmente já era uma casa musical então essas influências foram bem naturais e o repertório na verdade foi uma coisa muito natural e vamos inserir nossas músicas autorais aos poucos agora vamos então resgatar um pouquinho aí desse histórico familiar vamos fazer alguma aí das influências vamos fazer uma que tá no nosso repertório na verdade é uma junção de duas músicas que a gente fez que é a qualquer coisa de Caetano Veloso com Eu Sou o Carnaval de Moraes Moreira Poxa Fica mais ou menos assim Esse papo seu tá qualquer coisa você já tá pra lá de Marrakech mexe qualquer coisa dentro doida já qualquer coisa doida dentro mexe não se aveste não baião de dois deixe de manhã deixe de manhã pois sem essa aranha sem essa aranha nem a sanha nem o carro nem o sarro a ruína Espanha nessa tamanha esse papo seu já tá de manhã berro pelo aterro pelo desterro berro por seu berro pelo seu erro quero que você ganhe que você me apanha eu sou o seu bezerro gritando mamãe e esse papo seu tá qualquer coisa e você tá eu sou um carnaval em cada esquina do seu coração eu sou o pierrot e a columbina de ubarana maralina que anuncia a multidão e toda a cidade vai navegar no mar azul badauê fazer tempero se namorar na massa do maçapê delícia Caetano e Moraes Moreira o melhor é impossível Guga, agora vamos falar um pouquinho aqui desse CD olha aqui são oito são oito canções todas as composições de vocês na verdade desse disco aí é um disco promocional a gente tem seis composições nossas regravamos alguns frevos de Caetano Veloso e fizemos uma gravação meio rock'n'roll porque a gente também tem um lado meio até pela formação a gente fez uma gravação um pouco mais pesada de Refazenda de Gilberto Gil poxa e que essa música virou meio que um marco assim no nosso show que todo mundo pede e aí talvez nem daria pra fazer aqui agora ou será um trechinho porque tem todo então vamos lá um abacateiro ao catar e no seu ato nós também somos do mato como o pato e o leão aguardaremos vincaremos um regato até que nos tragam frutos teu amor teu coração e aí vai legal e nesse pouco mais de um ano de trabalho aqui em Salvador fora o tempo que vocês estavam no sul mas com esse projeto da Vitrela Baiana aqui qual foi o momento ou os momentos mais marcantes de vocês nessa carreira ou mais inusitados enfim divide um pouquinho com a gente engraçado porque a gente assim com um ano de trabalho aqui em Salvador o que a gente fez superou bastante nossas expectativas a gente já chegou a gente chegou aqui em novembro e em novembro já estávamos tocando no Red River que foi a casa que na verdade nos abraçou então a gente tem um carinho muito grande pelo lugar e no final do ano já estávamos tocando em festas grandes de Réveillon já fizemos e aí isso é uma coisa bem importante para a Vitrela fizemos parte da história na verdade da cidade de Salvador que foi o projeto furdunço retomando os carnavais antigos da cidade a gente saiu num mini trio muito legal sem corda um carnaval muito mais popular e participativo então esse foi um marco muito grande era um sonho da gente tocar no carnaval da Bahia e a gente com três meses de trabalho já começamos assim com o pé direito outro show marcante foi um show que fizemos para a FIFA FanFest no Farol da Barra tocamos para quase 20 mil pessoas nossa eu estava lotado e foi no jogo Brasil e Colômbia aquele jogo dos pênaltis então a gente estava em cima do trio vendo os pênaltis e assim que acabou os pênaltis foi uma alegria e a gente tocando é que está animado assim foi um eu diria que foi o show mais marcante da Vitrola foi na Copa do Mundo foi muito legal imagino pouco tempo de trabalho assim eu acho que a gente já avançou assim muito além das nossas expectativas e a gente espera aí seguir um caminho com tranquilidade entendeu a gente quer fazer música boa nosso intuito é manter uma qualidade musical entendeu e que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer naturalmente mas que vão fluindo e Guga você mencionando aí esses momentos como o FanFest como o Carnaval que vocês já começaram com o pé direito como é que funciona os ensaios como é que funcionam os ensaios para vocês a disciplina de vocês ou mesmo nesse curto período de certa forma curto agora completando completaram um ano há pouco tempo mas assim já acontece naturalmente já flui vocês já se entendem e os arranjos e de um olhar para o outro já sabem mais ou menos ou não precisa ainda de ensaios como é que é com vocês engraçado essa questão musical não tem outra forma de se fazer a não ser ensaiando e como diz meu amigo Edmundo Caroso gastando palco tem que gastar muito palco ainda então essa questão do palco nos ensinou bastante assim né então hoje é completamente diferente de um ano atrás então na verdade a gente não precisa mais se falar tanto então às vezes os olhares a gente já sabe para onde é que a coisa tem que ir e é uma coisa muito de feeling mesmo que acontece com convivência entendeu e formamos uma família mesmo com essa questão da banda muito mais do que músicos somos amigos né então isso tem ajudado bastante a evolução musical na nossa sem dúvida agora vamos fazer mais uma coisinha deixar a conversa aí do lado eu falei de Edmundo Caroso agora Edmundo é um poeta aqui de Salvador grande letrista de sucessos como o cometa Mambambi quando a estrela brilhar na cabeleira e é nosso parceiro hoje fizemos uma música juntos chamada Axé Oxente que rasgata um pouco aí do início do Axé Music vamos fazer aqui pra vocês um abraço pra você Madagascar dê um pulo no Egito do escuro pra dançar o candomblé Axé Oxente vou tomar meu caldo quinte só negão mas quem garante que eu não fico branco às vezes Axé Oxente vou lamber o meu sorvete só negão mas quem garante que eu não fico branco às vezes faraô e mato negando o cabelo um abraço pra você Axé Oxente Axé Oxente pra galera gostei vamos falar um pouquinho de carnaval a gente falou que vocês já começaram tocando no carnaval e quais são os projetos já tem alguma coisa fechada pra esse carnaval encontrando a gente que você já pode adiantar que você já pode adiantar algumas coisas ainda estão em andamento de negociação e tal a gente tá assim bem bem feliz de poder participar do segundo projeto furdunço que eu acho que esse ano ainda vem com mais força então a gente já tá no circuito do furdunço a gente fez ano passado o camarote da Contigo e já recebemos também uma proposta pro segundo ano que foi uma coisa assim também que foi bastante marcante assim na banda porque é um camarote enfim de uma expressão legal ali em frente ao farol da barra então foi bem legal tocar lá e outras coisas ainda que a gente não pode ainda não posso dizer porque não tá totalmente fechado mas com certeza a Vitrola Baiana aí no carnaval de 2015 vai tá aí na área ainda maravilha que bom vamos divulgar as redes eu tô vendo aqui que tem a Vitrola Baiana no Facebook no Instagram pras pessoas inclusive terem acesso à agenda saber onde é que pode ver a Vitrola Baiana hoje em Salvador quem quiser acompanhar o trabalho da Vitrola a gente tá no facebook.com barra Vitrola Baiana no Instagram Vitrola Baiana e no forno eu acho que daqui a pouquinho o vitrolabaiana.com.br também é o site e aí lá vocês podem acompanhar a agenda tem clipes de algumas músicas nossas enfim material de divulgação tá bem bacana a gente tá tendo bem cuidado pra fazer uma coisa bem interessante aí pros fãs é tudo isso pra vocês tá vendo e pra ter acesso às músicas nesse espaço aí do site que vocês estão criando mas em outras em outras redes tem como baixar no próprio site a gente vai disponibilizar download gratuito das músicas a ideia é que a gente divulgue em vez do nosso material a indústria fonográfica mudou um pouco então essa questão de vender disco isso não 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 é mais a pauta principal na verdade dos artistas a gente quer divulgar nosso trabalho e convidar vocês aí pra quando tiver show da vitrola baiana aqui em Salvador a gente vai pra Brasília agora pela segunda vez fazer shows em Brasília também já Rio São Paulo então assim a gente só tem a agradecer Salvador por ter recebido a gente de uma forma com muita alegria e com carinho imenso é engraçado porque a gente toca nossas músicas tem uma geração que não conhece Gilberto Gil Caetano mas vocês fazem isso e bacana também que as gerações um pouco mais um pouco mais antigas se reconhecem naquelas músicas então tem uma questão de uma memória efetiva também muito grande nos shows e isso tem tem nos dado uma alegria grande de não deixar isso na verdade desaparecer porque é a nossa cultura né cultura da Bahia vocês acabam reforçando mesmo essa cultura transmitindo como você falou para essa nova geração que não conhecia mas aí passa a conhecer de uma forma diferente mas aí poxa talvez com outro formato uma coisa mais moderna mas que é a raiz e que a base é a mesma e faz com que a geração antiga possa reviver isso então é muito bom ou seja vocês atingem aí todos os públicos essa é a ideia pois é Google olha eu te agradeço o convite eu que agradeço agradeço vocês aceitarem meu convite aqui para o Rio Vermelho com certeza estar aqui nesse dia maravilhoso adorei foi ótimo muito obrigada a gente se despede de você da Vitrola Baiana desejando todo sucesso para vocês que vocês entrem mesmo se insiram na estrada tanto aqui em Salvador que continuem aí brilhando trazendo essa alegria eu que agradeço a vocês maravilha a gente vai finalizar com música agora eu queria antes agradecer também a quem está nos assistindo esse público fiel que hoje pode conhecer um pouquinho mais da Vitrola Baiana então lembrando que para rever esta edição com Guga Barbosa acesse o site canalassembleia.ba.gov.br ou para rever as edições anteriores do programa um beijo até a próxima e a gente vai ficando por aqui com mais Vitrola Baiana vamos lá vamos fazer casa comigo que é um frivo hoje eu quero ter você sentada no meu sofá liga a som não há TV e um bovinho no jantar corre ali apague a luz vagalumes ao redor na varanda eu ouço luz bem no fundo um sol menor que sorte te ama olha a lua de mel de ouro anel me chame de insano sequer voar lhe dou passagem pro céu e um CD de Caetano olha a lua de mel de ouro anel me chame de insano sequer voar lhe dou passagem pro céu e um CD de Caetano a madrugada já chegou a arte de fazer amor olha a lua de mel de ouro anel me chame de insano sequer voar lhe dou passagem pro céu e um CD de Caetano olha a lua de mel de ouro anel me chame de insano sequer voar lhe dou passagem pro céu e um CD de Caetano Viva Caetano Veloso! Viva!